Parabéns pra vocês nessa casa querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra vocês nessa casa querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Eu quero agradecer a todos que estão aqui Agradecer principalmente a Deus Porque se não fosse por Deus Essa criança não estaria mais dividida E ela é uma fonte de inspiração pra mim Pra mulher e pra todas as pessoas conhecerem ela Porque ela é um exemplo de vida Ela é uma guerreira Eu já aprendi muito com ela Agradeço a Deus por isso Porque nós passemos muitas lutas Foi difícil Mas nós conseguimos Ela tá aqui com a gente Teve um certo momento ali naquele hospital Que a minha filha foi pra animação E os médicos disseram Que ela não ia sobreviver naquele momento E eu tava indo pra casa Quando a minha esposa me livrou E naquele momento eu comecei a chorar Dentro do carro Comecei a chorar dentro do carro E eu falava com Deus Perguntava-me, mas Deus O Senhor não me deu ela E eu comecei a chorar E a minha mãe falou Meu filho, se Deus me levar Eu não sei se Ele vai te dar outro E Ele vai consolar teu coração Mas naquele momento Deus falou comigo no meu coração E disse Eu não falei que ela vai ficar contigo E eu tive a fé Tive a certeza Que ela ia ficar boa E eu cheguei ali naquele hospital E eu vi ela rodeada de médicos Médicos, enfermeiros, técnicos Todos sem esperança Mas o Senhor já tinha me prometido E ela tá aqui Amém Muito bom Muito bom Obrigada 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 Obrigada